Olá pessoal, estamos aqui em Primavera do Leste, em uma propriedade onde aconteceria o nosso dia de campo de milho brevante. Infelizmente, devido a pandemia do Covid-19, todas as feiras e eventos tiveram que ser canceladas. Essas feiras são muito importantes para agrônomos, técnicos e produtores que possam trocar informações, se atualizar e conhecer novos livros e tecnologia para a tomada de decisão da próxima safra. Hoje vamos mostrar nossos materiais brevante para sanar todas as dúvidas de qual híbrido se encaixa no seu manejo de produção. Olá, este é o B2612PW, híbrido com tecnologia PWU, excelente qualidade de grão, potencial produtivo elevado, ideal para abertura de plantio e também com excelente posicionamento para janela de verão e início de safrinha. Esse é o B2401PW, híbrido superprecoce, com o pendulamento mais rápido do nosso portfólio, estabilidade produtiva e boa tolerância ao complexo de enfesamento. B2360PW, material lançamento superprecoce, com alto potencial produtivo e grãos profundo, ideal para a principal janela de plantio. Esse é o lançamento B2620, com tecnologia PWU, material ideal para meio e fechamento de plantio. Possui excelente qualidade de couro, sanidade de folha e tolerância ao estresse hídrico. Este é o B2688, material consagrado da Brevante. Ele é um material que está nas duas versões, na versão PWU e na versão RR, para quando você for fazer seu manejo consciente. Posicionado para meio fechamento de plantio, alta tolerância ao estereos hídrico e baixo fator de reprodução dos nematóides. Vocês acabaram de ver os principais materiais indicados para a nossa região. E uma informação importante, todos os materiais vêm com tratamento industrial. Dois inseticidas, demacore poncho e dois fungicidas, derosal e maxin. Vale lembrá-los que trouxemos aqui hoje apenas pessoas necessárias para a produção deste vídeo. E tomamos todos os cuidados para evitar qualquer tipo de contágio. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso consultor da Grovense, que atende a sua região, pois temos uma equipe altamente qualificada para atendê-los e apresentar a nossa proposta comercial.